Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, a decore Mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se gratuitamente no nosso canal no Youtube Para ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você Curta também a página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv A página aí de contadores, estudantes de ciências contábeis, administradores e do povo brasileiro O que é a decore? Será que é pra você decorar coisas? Vamos ver o que é a decore na contabilidade Decore, declaração comprobatória de percepção de rendimentos Essa declaração aí é exigida para obtenção de crédito, financiamento, abertura de conta bancária, etc Então a decore nada mais é do que um documento onde você mostra, por exemplo, pro banco Que você tem rendimento, mas que ele é, por exemplo, informal Por exemplo, autônomos Autônomos recebem o seu dinheiro, mas não tem como provar Então ele pede uma decore e com esse documento ele consegue abrir conta bancária, financiar, obter créditos e muito mais Então basicamente a decore é isso Então vamos ver aqui um conhecimento mais técnico A decore é um documento emitido por contador, é sempre o contador que emite, que demonstra sua capacidade financeira É considerado como um contra-cheque Para emitir esse documento, o contador solicita ao cliente provas de sua renda Como por exemplo, declaração do imposto de renda, recibo de pagamento de autônomo, contrato de serviço, promissória, escritura em livro diário, para quem não sabe É um livro que registra a movimentação da empresa A DARF, documento de arrecadação de receitas federais Carnê leão, que é um recolhimento que a pessoa faz todo mês de imposto de renda para a receita federal e outros Então esse documento ele é emitido por contador E o contador quando vai fazer esse documento vai te pedir alguns dados Como por exemplo livro diário, ele vai te pedir a declaração do seu imposto de renda Enfim, você tem que mostrar para o contador que você realmente tem uma renda informal O contador com convicção disso, ele vai pegar e te emitir uma decore E com esse documento na mão, habilitado pelo contador Você consegue chegar no banco, por exemplo, pedir crédito, pedir dinheiro emprestado e por aí vai O mais utilizado para comprovação é o recibo comum Onde a pessoa que solicita decore entrega ao contador um recibo assinado por um cliente seu Comprovando a prestação do serviço e o recebimento do dinheiro Esse recibo é para o controle do contador E possível apresentação do seu conselho quando solicitado O período da decore pode ser de um, dois ou três meses no máximo Vai dependendo da instituição que pediu Quando a decore passar do limite do imposto de renda Tem que haver o pagamento do DARF Documento de Arrecadação da Receita Federal Referente ao recolhimento do imposto Este cálculo será feito também pelo contador A decore é dirigida a profissionais autônomos Como caminhoneiros, perueiros, motoboys, feirantes, vendedores, autônomos, pedreiras, taxistas e etc Também a profissionais liberais Como médicos, dentistas, terapeutas, advogados, corretores e etc Para empresários e microempresários A decore comprova o valor da retirada do pro labore Muito importante essa informação Então para empresários e microempresários Que não dêem um salário Uma vez que por exemplo Vamos supor Ele retira o dinheiro da empresa Esse é o salário dele, é o pro labore Como que ele vai comprovar esse pro labore? Que é o salário que ele retira da empresa O dono retira da empresa Então você pode comprovar isso com a decore Visando combater o crescente aumento dos índices de fraudes Contra o sistema financeiro E com o objetivo de proteger o bom profissional de contabilidade O CFC, Conselho Federal de Contabilidade Criou a decore Que é a Declaração Comparatória de Percepção de Rendimentos E a partir do ano 2000 É o único documento oficialmente aceito Para comprovação de renda de autônomos, profissionais, liberais e empresários Então atualmente O único documento que realmente vai comprovar Que você tem renda É a decore, que é emitida somente por contador com registro no CRC A decore só poderia ser emitida por profissionais de contabilidade Devidamente habilitados para isso Contador com registro no CRC, como já disse E a decore só terá validade se não tiver o selo DHP Que é a Declaração de Habilitação do Profissional Afixado ou impresso em seu corpo A DHP, que é a Declaração de Habilitação Profissional É um selo fornecido e controlado pelo CRC Que é o Conselho Regional de Contabilidade Da região do Profissional Contábil Com o nome do profissional personalizado no selo O qual deverá ser afixado ou impresso por meio eletrônico Que é a internet Na decore Que é o documento de comprovação de renda Isso traz mais segurança para as instituições financeiras Porque só tem o selo afixado ou impresso na decore O profissional de contabilidade habilitado e fiscalizado Que também se responsabiliza pelo que foi declarado na decore Então não basta ser contador Você tem que ter o selo DHP Que é emitido pelo Conselho Regional de Contabilidade Daí então você tem credibilidade Para saber que aquele contador também não está de conluio Não está fazendo, por exemplo, uma fraude Esse contador é realmente confiável E aí então esse contador confiável pode emitir a decore Pois ele está sendo fiscalizado pelo CRC Então está garantido que ali não tem problema E contudo a decore traz benefícios a todos Pois a pessoa que a utiliza jamais terá sua comprovação de renda questionada Uma vez que é emitido o documento Ele permanece à disposição no site do CRC Para verificação de sua validade Através de um código de controle fornecido junto com o documento Bacana, né? Agora vamos às perguntas frequentes Que sempre mandam aqui no meu e-mail Em quantas vias será emitida a decore? A resposta é a seguinte A decore será emitida em duas vias Destinando-se a primeira ao beneficiário Que é quem pede E a segunda fica no arquivo do contador Do contabilista Belezinha? Uma mão Uma segunda via na mão do contador Outra segunda via na mão de quem pediu Segunda via não, né? Uma via, né? Corrigindo aqui E quais documentos podem fundamentar a emissão da decore? A decore deverá sempre estar fundamentada nos registros do livro diário Ou em documentos autênticos Essa é a resposta Outra pergunta que sempre pergunta pra gente no e-mail é o seguinte Em que consiste a DHP? O que significa declaração de habilitação profissional? A DHP é uma etiqueta Nada mais que isso Uma etiqueta que é um adesivo Que dá credibilidade ao contador que emitia a decore Então não basta ser um contador qualquer Tem que ter a etiqueta DHP Que é uma etiqueta fornecida pelo Conselho Regional de Contabilidade Com essa etiqueta passa credibilidade E aí sim esse contador pode emitir a decore Pois ele está sendo fiscalizado pelo CIC Se não estiver sendo fiscalizado ele não consegue a DHP Agora se você é autônomo, pintor, pedreiro, enfim Profissional aí autônomo Ou microempreendedor individual Ou profissional liberal Como dentista, médium, advogado Enfim Microempresário e precisa comprovar seus rendimentos Não sabe como Mande um e-mail para contabilidade.tv Arrobaultimei.com E solicite a sua decore A gente vai analisar o seu caso Passo a passo E aí emitir a decore para você Como eu já disse O e-mail é contabilidade.tv Arrobaultimei.com Tanto para solicitar pedido de decore Como para tirar dúvidas E siga no Instagram Instagram.com Barra contabilidade.tv Ou arroba contabilidade.tv Muito obrigado por assistir o vídeo E até a próxima Sucesso na carreira de contador Empresário De autônomo Se você é autônomo Necesita Retirar dúvidas aí Sobre a decora E mande um e-mail E é isso aí minha gente Até o próximo vídeo Valeu Deus abençoe sua vida Pois se Deus não somos ninguém Qualquer dúvida Manda no e-mail aí Fui